Fada da sua vida Estura de pão morre Estura de pão morre Estura de pão morre Fada da sua vida E aí, pessoal, aqui quem fala é o Eligio, galera. Os Globo Mortal, tá ligado? Que você sabe o que vai dar merda. Eu já comecei em desvantagem. Nossa, eu também. Eu também tô embaixo. Ai, cuzão. Os caras é boas, os caras tão passando check-point. Mata o Pedro Sá, Eligio. Tô trast... Você não sogra você. Eu não vi. Arran, Cláudia, senta lá. Vai, vai, vai de ré. Vou pegar o tia-ponte de ré. Nossa, que isso. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Zéu. Ah, de novo. Eu não vi, velho. Foi um bugado. Arran, Cláudia, senta lá. Ah, velho. Caramba. Não gosto. É um bosta, o gaúcho arrombado. Porém, eu sempre que não tive primeiro essa parte, eu confio na da cama. Peraí. Eu tava em parê com esses moleque, né? Daí o cara falou bem assim, ó. Tem que suar um pouco o Zéu, daí. Aí, velho, suei o Zéu, velho. Me suou. Esse é o tal do mula. Nossa, eu podia ter matado o Zéu, mas eu... Nossa! Ganhei ainda! Deixou o carro personalizado, então... O que daí? Aqui não tem. Ah, porque isso é pobre. Ah, o problema é seu. Mano! Da cachorro, do cara. Da cachorro, do cara. Da cachorro, do cara. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia! Que nem você, conseguiu ganhar o outro. Não, eu sou bom. Aham. Sai, Guto! GUTO! Vai tomar no teu cu! Eu sou muito cagado. Não! Amor, não! Sai! 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 Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Ganhei! Não, galera. Vai lá no canal dele e comenta lá. Guto, cuzão. Pode ir lá. Mano, que porra é essa? Passou? Eu fiquei preso! Ah, eu tava em primeiro, corrida desgranhada. Entra, cuzão. Cara, é igual os meuzinhos, olha que paga pau. Oxe, a chamou de paga pau? Não. Vai, vai. Vai. Ah, eu tinha a cor de errado. Não. Vai se foder. Eu errei. Toma no seu cu, ele... Eu errei, mano. Otário, meu amor. Sai, Breno! Breno, seu burro, mano. Nossa, é agora que eu ia posição, viado. Breno, você é um retardado, seu merda. Meu Deus, que pessoa burra, mano. Cara, esse Breno é retardado, velho. Ah, não! Errei! Vai se foder! Eu ia pular pro segundo! Ah, não! Vai tomar seu cu, Thiago! Você me atrapalhou! Pra que agredir? E, Lígia, terminou a corrida, velho? Terminei. Nada bem. Essa porra! Espero que vocês tenham gostado aqui. Mas, então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, que é de grande ajuda. Deixem like. Isso aí. Muito obrigado. Vocês são fodas. Então, muito obrigado. Então, é isso aí. Um beijo, um abraço. Valeu, falou, até mais. E... Fui!